Esposa de Mentirinha, Caçador de Recompensa, Dupling e até a série clássica da qual ela ficou muito famosa, Friends Seja algum desses filmes e séries que a Jennifer Aniston fez parte, provavelmente você já ouviu falar dessa atriz Ela também ficou muito conhecida pelo seu relacionamento com Brad Pitt Muita gente conheceu ela também por causa do término do casamento dela Que me chamou muita atenção e teve bastante polêmica em cima disso Olá, eu sou a Lully e hoje eu vou contar pra vocês a relação conturbada entre Jennifer Aniston e a sua mãe Jennifer Aniston, apesar de ser uma atriz consagrada por vários filmes e séries de sucesso Ela tem uma relação bem conturbada com a mãe Numa entrevista que ela estava contando sobre a relação dela com a mãe Ela fez uma declaração dizendo que ela só queria ser amada O nome da mãe dela é Nancy Dow, mas também é muito conhecida como Nancy Aniston Jennifer Aniston quando fala da mãe dela, ela fala que por muitas vezes ela se sentia rejeitada e humilhada E tudo isso aí se deu porque a mãe dela tinha uma exigência de padrão de beleza, um ideal de beleza Então a mãe dela criou ali na cabeça dela um ideal de beleza do qual a Jennifer Aniston não se encaixava A mulher é linda, mas ela não se encaixava no ideal de beleza padronizado pela mãe dela Recentemente ela fez um filme que se chama Dumpling, que trouxe à tona feridas do passado Esse filme retrata uma relação conturbada entre mãe e filha A mãe dela ganhou um concurso de beleza e tinha isso aí como um legado de vida E aí a filha dela não entra nos padrões, como aconteceu com a Jennifer Aniston E aí o filme retrata todo esse processo e toda essa rejeição que a menina sente por parte da mãe dela A Jennifer conta que ela nunca teve o amor que ela esperava da mãe dela E isso se tornou uma relação muito conturbada desde o começo porque ela tentou fazer com que a Jennifer se tornasse uma modelo mirim Só que a Jennifer já tinha declarado que ela não era a modelo mirim que a mãe dela esperava que ela fosse E ainda ela criou, acredito eu, que ela criou um complexo por causa disso Porque numa entrevista também ela disse que ela não era linda e exuberante como a mãe dela E assim, não dá pra entender, né? Foi a declaração que ela disse e acredito eu que eram as coisas que a mãe dela costumava dizer pra ela, né? E isso acabou não só afetando como estragando a relação delas E veio a piorar anos depois E aí a mãe dela fez algumas entrevistas contando sobre a relação entre elas que não agradou a Jennifer E um tempo depois a mãe dela lançou um livro contando sobre as memórias que ela tinha As coisas que tinham acontecido na vida dela E a Jennifer tava nesse meio e ela não gostou das coisas que foram retratadas nesse livro E foi através desse livro que acabou totalmente a relação que elas tinham O pouco que tinha restado de relação entre elas simplesmente acabou Elas cortaram relação e isso durou anos Chamou bastante atenção que elas não se falavam, não se encontravam, evitavam uma outra Pelo menos a Jennifer Aniston evitava o máximo que podia a mãe dela Tanto que quando ela se casou com o Brad Pitt, ela não convidou a mãe dela para o casamento E isso na época eu lembro que gerou muita polêmica Muita gente atacando ela, muita gente às vezes entendia o lado dela Ela nunca fez uma declaração detalhada das coisas que ela já tinha passado com a mãe Nem o que a mãe fez que amagou tanto, o que aconteceu Ela sempre deixava pontos de que ela não era o ideal perfeito Que a mãe dela almejava, que a mãe dela dava atenção para coisas que ela não considerava Serem importantes de verdade Que tudo que ela queria era ser amada e notada pela mãe dela O que faz com que a gente tire a conclusão que a relação delas era bem conturbada E que a mãe visava muito a estética E estava talvez prestando atenção na profissão e focando em outras coisas E acabou deixando a Jennifer de lado Só que aí, depois desse bafafá todo que aconteceu com o casamento do Brad Pitt e ela Anos depois, a mãe dela ficou doente e isso chamou bastante atenção E mesmo com a mãe dela doente, ela se recusou a ir visitar a mãe dela Ela fez uma declaração dizendo que a mãe dela devia desculpas a ela Uma desculpa da qual a mãe dela nunca pediu A mãe dela nunca pediu desculpas, seja lá por que fez E aí elas só se voltaram a se ver em 2016 Duas semanas antes da Nancy morrer Só que elas se reaproximaram, mas não houve ali uma reconciliação entre as duas Elas simplesmente se reaproximaram, mas não havia ali uma ligação Elas nunca conseguiram estabelecer mais essa relação de mãe e filha E a forma como a mãe dela também nunca se desculpou em palavras Como também em atitude Já que quando a Nancy morreu, ela deixou a Jennifer fora do testamento dela Que pra mim já é a prova mais concreta Que não só ela, seja lá o que ela fez Ela tinha certeza, talvez ela não encarava que ela tinha cometido algum erro E a Jennifer acreditava que ela tinha que pedir desculpas Apesar do relacionamento dela com o Brad Pitt Que durou, se eu não me engano, 5 anos Mas outros relacionamentos que ela teve posteriormente Ela não teve filhos Isso fez com que bastante pessoas diziam que ela não tinha intenção de ter filhos E o fato dela não querer ter filhos Foi reflexo do que ela sofreu com a mãe dela Mas ela fez uma entrevista recente Onde ela foi questionada sobre isso E ela disse que não, ela não teve filhos Porque ela não teve a oportunidade Não era o momento Mas ela sempre se inspirou em mulheres que trabalhavam e tinham filhos E não tinha o porquê ela se limitar só ao trabalho E não à experiência de ter filhos Então nessa entrevista, ela deu a entender que sim, ela quer ter filhos Mas ainda não houve a oportunidade Mas é inegável dizer que apesar de toda essa relação conturbada que ela tinha com a mãe Nada disso impediu ela de se tornar uma atriz extremamente consagrada Uma atriz que chamou a atenção provar Já que pra Jennifer Aniston não houve atalhos Pra ela conseguir o destaque que ela conseguiu Ela precisou falar muito Tanto que numa entrevista também que ela deu Que eu acho incrível ela dizer Que quando ela começou, ela fez vários papéis assim Muito insignificantes Que era o mesmo que figurante, sabe? E ela por várias vezes até pensou em desistir Só que ela acabou se agarrando ao sonho dela E a certeza que ela queria isso como profissão E aí ela foi e acabou se destacando na série Friends E depois de Friends, ela foi fazendo papéis e filmes Que chamaram muita atenção, ganharam prêmios E hoje em dia aí, ela é uma atriz extremamente renomada e conhecida Não é fácil você não ter a presença, né? Familiar, principalmente de uma mãe E a rejeição E a Jennifer Aniston, pra mim, ela é personificação de superação Ela é uma mulher que sabe correr atrás do que ela quer Independente das dores que ela carrega consigo Espero que vocês tenham gostado E até o próximo vídeo